E olha só quem voltou pro Brasil, o Nanda Gouveia, é, até com um visual novo, radical, olha só que diferente. Ih, pera, é tudo por uma causa, claro, né? Mas, ai, eu não sei, ai, deixa eu virar. Gílima foi tão rápido assim, amado. Vira aqui, vira aqui, vira aqui, vamos mostrar aqui, ó, pra galera. Aff, Maria. Quanto tempo pra crescer esse cabelo todo? Meu cabelo cresce muito rápido. É, amado? Muito, muito, muito. Nervosamente rápido, cresce demais. Eu me toquei de que eu tinha que cortar esse cabelo para uma doação, quando foi no final do ano passado, que já tinha mais de um ano que eu não o via, e meu cabelo tava, assim, bem pra baixo do quadril mesmo. Então, tava muito grande, e eu fui num salão lá nos Estados Unidos pra cortar, e, assim, a primeira tesourada que a mulher deu, ela tirou um pedaço assim. Quando ela tirou um pedaço assim, que era mais de 10 centímetros, quase uns 20 centímetros, me deu um clique. Gente, eu podia ter doado isso, bem dizer, é uma peruca. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. De lá pra cá já tem um ano, e ela cortou na cintura, já tava, cê viu onde tava. Então, realmente, meu cabelo é um cabelo que cresce muito. E eu pensei que podia virar uma peruquinha pra essas criancinhas, hein? Que elas vão ficar muito felizes, entendeu? Ó, quem tiver um cabelão grande, até o bumbumzinho, vem aqui também fazer igual a nana, olha. Eu não posso, amada, porque meu cabelo é muito cacheado, né? E aí... Ah, mas tem peruquinha de todo tipo. Tem, né? Por que surgiu a ideia de doar aqui pra casa? Eu acho que, assim, dentro do que eu andei pesquisando, seria o lugar mais confiava de doar e ter certeza de que meu cabelo não seria vendido, ou que ele ia realmente pra cabeça das criancinhas. Eu acho que isso também foi um fator que pesou muito. Confiança? Confiança, é. Saber que eu tô doando meu cabelo realmente para a caridade. Cabelo loiro, vai lá em casa passear, vai, vai cabelo loiro, vai acabar de me matar. Teria como depois a gente ver pra quem que vai, com a criança que vai, ou não? Tem, não tem? A gente podia fazer uma matéria depois, né? Pra quem foi doado esse cabelo. Concorda, amada? Concordo, claro. Foi dado de coração, eu tenho certeza que vai ser, vai ir pra cabecinha certa, então tá tranquilo. Parabéns, amada. Olha, tudo de bom pra você, parabéns. Olha, você é incrível, parabéns. Só de ter feito esse gesto tão incrível, né? É muito legal. Se cada um fizer um pouquinho, não importa? É, eu acho que o detalhe é aí, é cada um fazer um pouquinho, né? Todo mundo gosta muito de um presente, de um favor, mas na hora de fazer alguma coisa, as pessoas sempre vão com uma certa má vontade. Acho que, inclusive, quando a gente vai fazer alguma coisa para alguém, tem que ir com o coração aberto e fazer com amor, fazer sem olhar pra trás, sem pensar, sabe? Então, tá aí. Cabelinho de Nanagoveia. Meu amor, aceita que dói menos. Gatinha, conta que eu quero saber se esse cabelo lisinho é prancha-lizante. Hoje pode chover. Gatinha, mas também não precisa ficar com esse picão, não. Se esse cabelo lisinho é prancha-lizante. Ouve só.